Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia seja abençoado por ele. Quero trazer hoje uma atualização, algumas notícias que chamam a atenção. Muitas pessoas dirão, olha, você está sendo alarmista, olha, você está exagerando, mas eu quero que você raciocine comigo, pare um minutinho, pense comigo, vamos analisar as notícias e ver se eu estou sendo alarmista ou não, tá certo? Tem surgido alguns comentários dizendo, olha, isso é alarmismo. Vamos ver, tá? Eu vou colocar na tela aqui algumas notícias. Antes eu só queria pedir a vocês que não estão inscritos no meu segundo canal, que é o Daniel Barros, quando esse foi desmonetizado e teve seu alcance reduzido, eu criei um outro, tá? Então lá eu estou postando as minhas opiniões nacionais, falando de alguns vídeos diferentes ali, acontecimentos diferentes. Então é um canal onde eu vou tratar de tudo, tá? Política vai ficar mais aqui, mas especialmente ontem eu postei um vídeo falando sobre as provas que Bolsonaro apresentou durante a sua live, tá? Então eu peço a você, rapidinho, o link está na descrição, entre lá, se inscreva e veja o vídeo, tá? É importantíssimo, isso é importantíssimo. E lembrando, dia primeiro nas ruas, tá? Vamos lá, vou colocar na tela aqui. Biden alerta que cyber-ataques podem levar à guerra real, tá certo? Vejam só, podem levar à guerra real. Eu não estou dizendo que vai, mas a probabilidade hoje é grande, tá? O presidente dos Estados Unidos se disse preocupado com ataques cibernéticos à infraestrutura do país e lançou a advertência. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou nesta terça-feira que se os Estados Unidos se envolverem em uma guerra real com tiros, contra uma grande potência, poderá ser resultado de um ataque cibernético significativo ao país. Ressaltando o que Washington vê como ameaças crescentes representadas por Rússia e China, tá? Vejam só o que está acontecendo. Eu trouxe aqui alguns vídeos pra vocês e já há semanas eu venho atualizando, tanto aqui nesse canal, como lá no Daniel Barros, a questão da geopolítica. Sabemos que o maior exercício vai ser realizado, tá? No mar da China. 22, 25 caças, F-22, caças furtivos. 25% da força dos Estados Unidos estará, da força de caça furtivo, né? Estará lá, próximo a Taiwan, realizando exercícios com outros países. É o maior, nunca se viu nada igual. Por que eu digo isso? Todos os analistas que opinaram, ex-comandantes, disseram que, olha, o normal é entre 6 e 12 aeronaves. Dessa vez nós temos 25 aeronaves apenas, F-22, fora as outras aeronaves e outros aparatos militares. Então chama muito a atenção toda essa movimentação. Estamos vendo, por exemplo, a Grã-Bretanha. Eu vou colocar até aqui na tela, pra que vocês vejam. Olha só o que a China fala aqui, ó. O Reino Unido não deve tentar o próprio destino no mar da China Meridional. Por quê? Porta-aviões e navios de guerra da Grã-Bretanha estão, sim, próximos da China. Tá certo, ó. O grupo de ataque de porta-aviões Queen Elizabeth do Reino Unido, no domingo entrou no mar da China Meridional, através do Estreito de Malacca. Até agora não fez nada em particular que possa atrair a atenção do público. O Washington Examiner, um meio de comunicação de direita dos Estados Unidos, publicou em 23 de julho um artigo que dizia A questão de saber se a relação especial entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos é realmente tão especial depende muito de um teste de 12 milhas no mar da China Meridional. Mais especificamente, se o primeiro-ministro Boris Johnson envia ou não um navio de guerra britânico a 12 milhas do território artificial chinês. Vejam só. Movimentações fora do comum. Você tem de um lado Estados Unidos anunciando exercícios com uma força totalmente desproporcional, que nunca antes foi feita, certo? Próximo à China. Você tem um grupo de ataque da Grã-Bretanha se instalando próximo à China. Aí você vê essa notícia aqui. Deixa eu achar ela aqui. Aqui. China e Rússia se unem tropas para exercício conjunto agora em agosto. Vejam só. Especialista afirma que o evento terá armas e equipamentos mais avançados do mundo. A agência russa de notícias Interfax publicou nesta quinta-feira que um exercício militar envolvendo cerca de 10 mil soldados será realizado de forma conjunta entre Rússia e a China. Treinamento ocorrerá no noroeste da China, tá? Então você está vendo. Movimentos dos dois lados. Vamos voltar aqui. A segurança cibernética subiu ao topo da pauta do governo Biden. Após uma série de ataques a entidades de alta importância, como a empresa de administração de redes SolarWinds, a Colonial Popline Company e o frigorífico JBS e a fabricante de softwares Caseia atingirem os Estados Unidos, muito além das empresas hackeadas. Alguns dos ataques afetaram o fornecimento de alimentos e combustíveis a partes do país. Olhem só. Separei essas aqui, vou colocar só a chamada, tá? Vejam só. Cyber ataque de origem russa volta a atingir o governo dos Estados Unidos. Hackers exigem 70 milhões para liberar dados após cyber ataque à empresa nos Estados Unidos. Maior oleoduto dos Estados Unidos volta a operar depois de cyber ataque. Ah, essa aqui eu acho que eu não vou conseguir ler. Vamos tentar atualizar para ver. Fábricas da JBS nos Estados Unidos operaram com hora extra no fim de semana após cyber ataque. Isso mesmo, após cyber ataque. Então vocês vejam, diversos cyber ataques. Isso chama muita atenção. Agora com o Biden vindo a dizer, olha, isso vai gerar uma guerra. Isso pode gerar uma guerra. Eu acredito que é mais do que provável que se acabarmos, vejam só. Eu acredito que é mais do que provável que se acabarmos nos envolvendo em uma guerra, uma guerra real com tiros, com uma grande potência, será graças a uma violação cibernética de grandes consequências. Analisem comigo. Pensem comigo. Se caso, houver um ataque de falsa bandeira, um falso flag. Olha, nós precisamos, por exemplo, aqui é um cenário totalmente hipotético, tá? Vai ficar claro. Precisamos parar a China. Mas não podemos atacar de uma hora para outra sem motivo nenhum. Tem que ter um motivo, certo? O que que eles podem fazer? Um cyber ataque. Olha, a China fez um cyber ataque potente aos Estados Unidos. Parou a infraestrutura, parou a distribuição de energia, de alimentos. Distribuição de combustíveis. E agora os Estados Unidos revida na sequência. E aí há um apagão no mundo todo. De repente a internet volta, tudo volta. Mas de maneira controlada para evitar futuros cyber ataques, certo? Isso é uma hipótese. E é uma hipótese bem provável se você analisar as notícias por aí. Agora vejam só o documento do governo americano, tá? O que que diz aqui, ó? No ciberespaço, a China é uma ameaça mortal para os Estados Unidos. A República Popular da China parece ser o líder mundial em espionagem cibernética. Pelo menos, se medida pelo volume de informações roubadas. Além disso, é o maior fabricante e consumidor mundial de energia elétrica e equipamentos elétricos. É razoável supor que, no curso do P&D da China, em sistemas de rede elétrica, ela tenha conduzido uma extensa pesquisa técnica. Análise de patentes, desmontagem de equipamentos fabricados no exterior, avaliação de procedimentos operacionais, espionagem industrial de tecnologias mais recentes. Além disso, as guerras do Golfo, o establishment militar da China adotou um programa de impacto para desenvolver capacidades cibernéticas. A China também enviou aos Estados Unidos muitos cientistas que penetraram nas câmaras de controle dos operadores de rede elétrica da América. Esse acesso deu aos agentes da China inúmeras oportunidades de coletar informações extensas sobre a rede elétrica dos Estados Unidos. A China tem dinheiro, rede nacional de laboratórios, pessoal treinado e necessidade estratégica para desenvolver armas cibernéticas da mais alta qualidade, capazes de interromper gravemente a rede elétrica dos Estados Unidos. A diáspora chinesa nos Estados Unidos colocou potenciais agentes chineses em praticamente todas as partes da engenharia e P&D associadas à rede elétrica. Além disso, a China não está impedida de atingir os Estados Unidos, como pode ser visto no ataque cibernético massivo lançado em retaliação a colisão em abril de 2011 entre uma plataforma de inteligência dos Estados Unidos e um jato chinês. O piloto chinês voou imprudentemente perto da aeronave americana e teria caído matando o piloto, embora a morte não tenha sido confirmada. Pouco depois, os Estados Unidos sofreram vários ataques cibernéticos em massa. Estas foram organizadas e apoiadas pelo governo da China, embora sob a ficção ridícula fossem ações espontâneas de cidadãos chineses patrióticos e preocupados. Os ataques motivados por slogan como Hake It Great Chinese e sites construídos às pressas como Kill USA continham, aliás, tinham o objetivo de servir como um aviso aos Estados Unidos. Então vejam só, isso é documento oficial do governo americano. Não é qualquer coisa, está lá no meu canal, no Telegram e no canal do meu irmão. Você pode baixar esse documento, está traduzido. Você pode baixar esse documento e ler, tirar as suas dúvidas, tá? Tudo leva a crer que teremos uma falsa flag. Por quê? Quem melhor que os Estados Unidos conhece a sua infraestrutura? Eles podem fazer um ataque massivo à sua própria estrutura para justificar um ataque para poder parar a China. E isso eu estou no campo das hipóteses, tá? Estou questionando apenas. Não estou dizendo que vai acontecer ou que tem data marcada para acontecer. Mas é realmente impressionante como as coisas batem. Durante uma cúpula, no dia 16 de junho, em Genebra, entre Biden e o presidente russo, Vladimir Putin, o norte-americano compartilhou uma lista de instalações de infraestrutura que os Estados Unidos consideram fora dos limites para os demais Estados-nações. Desde então, membros do alto escalão da equipe de segurança nacional do governo Biden têm estado em alerta constante com membros do alto escalão do Kremlin por conta de ataques virtuais aos Estados Unidos, segundo a Casa Branca. Biden também destacou as ameaças representadas pela China, se referindo ao presidente chinês, Xi Jinping, como seriamente comprometido com a meta de se tornar a força militar mais poderosa do mundo, assim como a maior e mais proeminente economia do planeta até meados da década de 2040. Durante seu discurso para cerca de 120 funcionários do ODNI e autoridades e lideranças, Biden também agradeceu aos integrantes das agências de inteligência dos Estados Unidos e enfatizou sua confiança no trabalho que fazem e disse que não irá exercer qualquer tipo de pressão política sobre eles. O ODNI supervisiona 17 organizações de inteligência. Eu nunca irei politizar o trabalho que vocês fazem. Vocês têm a minha palavra. É importante demais para o nosso país. Os comentários de Biden indicam uma ruptura clara com as declarações de seu antecessor, Donald Trump, que tinha relação contenciosa com as agências de inteligência, em questões como as indicações de que a Rússia teria interferido para ajudar Trump a conquistar as eleições de 2016, e o papel delas nas revelações que Trump teria pressionado o governo da Ucrânia para investigar Biden. Trump teve quatro diretores permanentes ou interinos de inteligência nacional durante seus quatro anos de governo. Esse aqui é um finalzinho aqui, mais para encher linguiça. O principal aqui, esse alerta que ele fez, não saiu só aqui, eu usei o R7 porque é uma reportagem menor. E ainda assim o vídeo está longo, já estamos com 15 minutos aí. Então vocês vejam bem, eu vou colocar, vou fazer outro vídeo, mas pegando detalhes desse documento aqui, juntando com outras fontes, tá? Não sei se eu consigo fazer amanhã, nem depois de amanhã, porque como vocês sabem, nós estamos correndo lá com o nosso estúdio, e provavelmente o Pedro entrega agora no final de semana toda a parte que ele tinha que fazer, o acabamento sou eu mesmo que vou fazer, então vai tomar um tempo danado e eu tenho que correr. Mas eu prometo fazer a análise desse aqui, desse material, junto com fontes, outras fontes, outros documentos, notícias que estão saindo, para que vocês entendam. Nós estamos no limiar de um grande conflito. Você vê, aqui nós temos citações, por exemplo, do serviço da Rússia, dizendo que uma guerra é inevitável. Então você começa a entender o que está acontecendo no mundo. Tivemos já diversas coisas aí de falsos flags, certo? Por exemplo, vamos lembrar de setembro de 2001. Vocês sabem do que eu estou falando, tá? Justificou a invasão de diversos países ricos em petróleo. Isso chama muita atenção. Agora ele está alertando aqui, e começou o quê? Com alertas lá atrás. Olha, vai ter atentado. E chegou em setembro, aconteceu o que aconteceu. Agora estamos vendo a mesma coisa. Olha, ciberataques podem levar à guerra. Olha, nós podemos atacar se tivermos um ciberataque massivo. Uma hora ou outra vai se concretizar. O duro é você saber quando. Fica difícil. Mas a gente vai tentando aqui interpretar, tentando ver, analisar, para chegar em um consenso aí, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.